Sobre como divulgar o meu trabalho como psicóloga perinatal. As pessoas, elas, muitas vezes, têm uma certa dificuldade em divulgar o seu trabalho enquanto psicólogo, enquanto psicóloga. Não só perinatal, mas qualquer psicólogo que vá trabalhar com clínica, por exemplo, alguns, né, em sua maioria, na realidade, apresentam aí alguma dificuldade, né? Em se autodivulgar, principalmente porque na época de graduação, né, não foi ensinado pra gente como fazer esse trabalho, como que a gente pode se divulgar, como que a gente pode conseguir clientes, né? É colocado muito medo em nós, né? Então, nós, psicólogos, ficamos com muito medo de tudo, né? A gente tem um código de ética, sim, que a gente precisa seguir, respeitar, mas ele não é um bicho papão, não, né? Ele não é a nossa, contra, né? Porque onde já se viu, né? Eles criaram um código de ética que vai contra o próprio fazer do psicólogo. Então, existe um jeito de se fazer, de trabalhar, né? Se você não falar pras pessoas que você existe, ninguém vai saber que você existe. Aquele ditado, quem não é visto, não é lembrado, é real, é verdadeiro, tá? Então, primeiro de tudo, a partir do momento que você decide ser um psicólogo clínico, né, é importante você se lembrar disso, que quem não é visto, não é lembrado. Então, pra que as pessoas possam saber que você existe, você precisa se mostrar, né? Você precisa, de alguma forma, dar os seus primeiros passos. Como? Levando lá na gráfica e fazendo cartão e distribuindo por aí? Não! Talvez isso um dia tenha dado certo lá no passado, né? Quando a gente tinha poucos psicólogos, né, formados no Brasil, quando não existia a internet, né? Então, pode ser que aí, nessa época, um cartão aí resolvesse esse problema e as pessoas, né, descobririam a existência do psicólogo e procurariam por ele, né? Mas hoje a gente percebe que essa realidade não é mais um... Eu lembro que eu deixava os meus cartões, né, com esses, nessas consultórios de obstetras, eu perguntava até onde eu podia deixar, onde que as gestantes ficavam pra passar lá com o ginecologista e tudo mais, elas me mostravam o lugarzinho, eu ia lá, deixava ali e toda semana eu ia lá pra ver se já tinha acabado e tinha lá um monte de cartão. Quando você vai propor parceria, você tem que oferecer, pra quem você vai propor parceria, um benefício muito grande, né, um benefício mesmo, um valor. Então, por exemplo, você pode chegar pro obstetra lá da clínica, um enfermeiro, nutricionista, um fisioterapeuta, alguém, né? E você falar alguma coisa no sentido, olha, eu posso vir um sábado por mês, dois sábados por mês, sei lá que dia, que horário que você pode aí, mas você pode oferecer isso. E eu posso ministrar uma palestra pras suas clientes, pras suas pacientes, né? E você fala que é a sua clínica que tá ofertando, que por ela ser sua cliente, né, você tá dando pra ela de presente um curso pra gestantes, um grupo de gestantes, e que vai acontecer ali em tal horário, x horário, você combina isso com ele. Então, você tá dando algo pra ele de valor. E aí, você vai, você vai fazer o seu trabalho de graça, vai dar uma ou duas palestras ali, ou fazer um grupo ali de uma hora com elas, mas ao mesmo tempo você está divulgando o seu nome, você tá divulgando o seu serviço, porque você vai tá entregando algo de valor pra elas, e elas vão passar a te conhecer, né? Isso sim é parceria, quando o outro lado vê algo que realmente ele está ganhando. E quem não quer dizer pro seu cliente, pro seu paciente, olha, eu estou te dando de brinde tal coisa, e quer algo útil, que aquele cliente, aquela pessoa realmente vai gostar e vai dar valor praquilo, né? Então, isso é parceria. Quando você, sabe, às vezes as pessoas acham que parceria é, olha, entrega o meu cartão que eu entrego o seu. Isso não é parceria, você não vai pra frente desse jeito, meu bem, não dá. Como a gente tem visto agora, que tem dado muito certo, é a divulgação do seu serviço, do seu trabalho nas redes sociais, tá? As redes sociais, elas estão hoje sendo o grande veículo, né? De divulgação do nosso trabalho. Nós, psicólogos, quando a gente vai atender na clínica, nós estamos trocando o nosso tempo por dinheiro, tá? O que é trocar o nosso tempo por dinheiro? Eu vou te dar 50 minutos do meu dia, do meu tempo, em troca, né, do pagamento que você vai me dar pela sessão, né? Então, você faz uma troca, você tem um conhecimento, você estudou, e aí você, com aquele conhecimento, você coloca um valor, né? O seu valor, o seu preço ali em conto profissional, e você troca o seu tempo por dinheiro. Então, 50 minutos do seu dia, troco de dinheiro. Isso é fato, gente. Não adianta falar que isso não é verdade, porque isso é verdade. Se você trabalha na clínica, você provavelmente tem que pagar a clínica, tem que pagar a secretária, tem que pagar o telefone, tem que pagar os testes que você usa, tem que pagar a sua gasolina até, pra ir até a clínica, tem que pagar o tempo que você tá tendo que se deslocar, uma série de coisas, tem gastos, né? A plaquinha, tudo, né? Tudo tem gastos. Então, assim, a gente troca o nosso tempo por dinheiro, sim. O problema é que a maioria dos psicólogos não percebem isso, parecem não perceber isso, né? E é uma coisa que eu tô chamando a atenção de vocês agora, tá? Vocês estão vendendo, sim, algo. Vocês estão sendo psicólogos, claro, mas vendendo o seu tempo, né? Naquele momento, vocês estão trocando ele pelo dinheiro. Então, vocês estão oferecendo um serviço, tá? Vocês oferecem um serviço. E todo mundo que oferece um serviço está vendendo, então, aquele serviço. Então, logo, apesar de você não gostar, você está sendo um vendedor. E quanto mais você resiste, quanto mais você fica preso e falar, não sou, mais pobre você vai ficar. Menos cliente na sua clínica você vai ter. Desculpa, é simples assim, entende? Ou você abre a mente, né? E se permita dizer, nossa, realmente eu estou oferecendo um serviço a troco de dinheiro. Então, eu tenho que aprender a como fazer isso de forma correta e ética, né? Ou então, eu fico naquela, ah, não, não, eu acho que não é bem assim e tal. E continua aí, né? Com a clínica vazia. Então, é uma questão de escolha, né? Todo mundo tem a sua liberdade aí, né? De escolha. O inferno são os outros, né?